Um bar para beber Ficado aí, tipo às onze Você volta, me busca e me leva Onde eu fui feliz até ontem Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Tem mais intenso com cenas que a gente só fez Depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Tem mais intenso com cenas que a gente só fez Depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída Deixa marcado aí, tipo às onze Você volta, me busca e me leva Onde eu fui feliz até ontem Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Tem mais intenso com cenas que a gente só fez Depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Tem mais intenso com cenas que a gente só fez Depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída Muito obrigado, muito obrigado